Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou bem. E vocês? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estão bem. Hoje a Tietchan Carla está trazendo um novo assunto para o pré-1. A gente vai começar a falar de uma coisa que todo mundo gosta, principalmente as crianças. Vocês sabem o que é? Toys. O que são toys? Toys são brinquedos. E a Tietchan quer saber. Então eu quero que você me conte. Qual é o seu brinquedo preferido? Com o que você gosta de brincar? A gente tem várias coisas que a gente gosta de brincar e com os brinquedos que a gente tem. We can play with balls. We can play with video games. We can play with dolls. We can play with games. We can play with, how can I say, memory games, puzzles. They call table games, right? And we can play with the things that we can do. We can make things with a paper and play with that, right? Então tem muitas coisas que a gente pode brincar. A gente pode brincar de bola, de videogame. A gente pode brincar de jogos de tabuleiro, que a gente chama. De jogo da memória. De brincadeira de montar quebra-cabeça. São muitas brincadeiras legais. Eu adoro. Eu adoro brinquedos. O meu brinquedo preferido são os blocks. São os legos. That's my favorite game. My favorite toy. Sempre gostei muito disso. Então são os meus brinquedos preferidos. Eu quero muito saber os seus. Então eu vou pedir para você pedir para a mamãe, para o papai ou para o adulto que está com você. Colocar lá na agenda qual é o seu favorite toy. E a gente vai fazer uma brincadeira com isso na próxima aula, tá bom? Enquanto isso, a teacher está trazendo aqui o book. E aqui nesse book, nessa página do book, que é a página 37, we need to find the slides, ok? Do we have slides here? Here. We have here. Slides são aqueles escorregas que todo mundo gosta muito, né? A gente também tem aqui puppets. A teacher adora brincar com puppets com vocês. A gente tem chess, blocks, são wood blocks, car, bike. Então são muitos de brinquedos que a gente gosta, né? Que a gente tem. Então a teacher quer que você fale o seu, tá bom? E a teacher vai hoje até a página 38, que é onde a gente tem um playground, ok? So, do you have these kind of things? What do you have in your house or in your building, in your apartment, condom, ok? What do you have? Do you have a swing? Where do we have a swing here? So we need to match, ok? Do you have a tricycle? Where do you have a tricycle? So, do you have a tricycle in your house? Yes or no? So, we have a tricycle, a car, I think you have a car, maybe one car, I think, and a slide. So, this is a playground. Você consegue fazer um desenho para a teacher mostrando um playground que tem ou na sua house, ou no seu apartamento, ou perto da sua casa que você vai brincar? Se você não tiver nenhum desses perto da sua casa, você também pode lembrar do nosso playground na school, né? Das coisas que a gente tem. E aí a teacher queria muito ver um desenho de vocês. Eu vou ficar esperando, tá bom? E, além disso, a teacher também perguntou, né? Fez a pergunta lá no começo, qual é o seu toy preferido? So, what's your favorite toy? Não esquece de responder lá na agenda para a mamãe e para o papai colocarem lá para a teacher. Tá bom? Bye, bye!